Em Francisco Beltrão, mais de 200 idosos participaram do primeiro campeonato municipal de jogos de mesa no centro de convivência. A competição é resultado de um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, desenvolvido com os grupos idosos de todo o município. As atividades lúdicas buscam fortalecer o raciocínio e melhorar as condições motoras da terceira idade, proporcionando ainda momentos de descontração e dissociabilidade, uma vida mais ativa e de qualidade na velhice. Segundo a coordenadora dos grupos, os jogos de mesa começaram a ser inseridos nos encontros para combater o mal de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que atinge muitas pessoas nesta fase da vida. Uma doença que ataca muito os nossos idosos, porque eles param de trabalhar, param de se movimentar, param de pensar. Então a gente quer fazer um trabalho não só com o corpo, mas também com a mente. Seu Romildo, de 73 anos, veio do interior do município para participar do campeonato. Segundo ele, pelo menos uma vez por semana se encontra com os amigos para aquele joguinho de baralho. Sempre gostei de jogar baralho, então é uma coisa para a gente movimentar um pouco a memória e sai um pouco de ficar parado, se encontra com os companheiros, com os amigos e a gente passa o dia mais fácil, mais rápido. Embora ganhe ou perca, mas a gente se diverte e o tempo fica mais divertido para a gente. Os melhores jogadores deste primeiro campeonato serão premiados com medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar. Entre as modalidades mais disputadas, esteve o jogo de canastra. Além dos homens, as mulheres também seguiram firme na disputa. Dona Irene foi uma delas. Além de ser seu passatempo preferido, os jogos e meses se tornaram uma terapia, desde que sofreu um acidente vascular cerebral. O meu passatempo é jogar baralho. Ajuda bastante a desenvolver a mente, porque tu tem que pensar para colocar as folhas aqui e ali, de ajuda a desenvolver a mente.